Música 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 Olha, olha Olha, olha, olha Cara, essas caras quase no scope Falhou por milímetros Falhou por milímetros Ai, pá, estamos 4 contra 6 Música 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 Solta as precoças, não é problema. Obrigado meu amigo, você salvou minha vida. Está lá em cima, está lá em cima. Porque eu vi a cabecinha. Ui, já fostes. Agora era ele. Fia, não nos joga um c**o de Eagle, senhores. F***. Eu era bom de Eagle, mas era no Source. 1.6 nem por isso. Mas não só serve um agora, nem este. Esqueci isso, mano. Isto aqui parece que... Só no tom. Ó, eu vou aparecer c**ão do caraças. Fogo. Ah, meu Deus. Eu vou c**ar ali mais vezes. Está ali mais tempo acampadinho. Não, acertou na unha. Ai, 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 ai. Olha, olha. A NS está a caminhar. A skin mais rasta que existe no CS, é a minha. A sério, vocês. A skin mais pobre é a minha, vocês. Siga, bora. Mata na mesma, né? Isso é o que interessa, vocês. Está nas nossas costas. Olha, olha. Ui, 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 ui. Eu quero ir mais ao lado. Eu quero ir ao lado e... Zaca, 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 meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver mais. Cora, vocês não são televisores? Não, não. Não, não estou ficando fechado. Tá nessa. E aí Ah está a tentar perceber onde é que ele estava Esta boa é da Gloom este mapa Não está Tá Não subas solda, não subas já E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa base Está direita Está direita, está direita Da nossa base Está direita Está direita Nice, 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 nice Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não é um mapa que uma pessoa conhece melhor É tipo um índia, não é? Isso é caro Eu curto total índia, para mim não é o melhor mapa de terra dobro Para mim não é nada, tens tudo Tens subidas, tens descidas, tens esquinas, tens tudo Tens furos, tens tudo Agora aí um roque de volta Está aqui olhando as costas Está boa Não tem roque de volta, estes servidores estão a brincar Não é? Estou desfaca, estou desfaca nela Será que está uma coisa que já assiste na vida? Estes gajos Pensou que isto é é P90? Tá mano Não dá-se falha tanto este tipo Eles não se metem no meio, fazem bem Que furado, que furado Desculpa Oh Boa noite Está ao lado esquerdo do mapa Boa Estava à espera que ele aparecesse ali Caramba, quem é? Ah, está a mim, caramba, quem é que estás? Não tem, é? Eu jogo caicito agora Caramba Não tenho rank nenhum mesmo Faz bem, até é a melhor coisa que fazem Ah, sim, tudo Partei-me dos ranks dos competitivos e do que carasso Tipo, eu faço alguns competitivos só para não perder o Overwatch, mas do resto Uh, que tio Oh, no scope Que anda tiraste No scope furaste aquilo tudo, está-se bem Vai Hum! É bate, não sei Mach bem! Ui 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 ui... Gente, você está parte de baixo Você está no acorde! Ahahahah Fui bem Chamas de baixo Você está no acorde, meu amigo Vamos lá Nossa Passa! 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 Ah! Caraças! A sério? Toma! E dois fails! Épicos mesmo! Porque os fails mesmo é da easies e eu tumbas! Oh lá! Ah! Já lutava! Tá acerto! Vamos fazer isso! De volta em tempo para o chão! Boa! Lá de esquerda! Lá de esquerda! Dois! 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 Vai Inês! Oh my god! Tome! Caralho! E não acertei! Desculpa! Eu vou! Eu vou! Vou! Por favor! Vai Inês! É a Zona Free Fire! Ops, tava na bunda Ops, tava na bunda Quem é que joga CSGO? Não, ninguém tá a jogar CSGO, estamos todos a jogar Pokémon Percebi a piada, percebi a piada na frente Estou certo para pintar um pouco lagado Eu não, tô com ping, ótimo Zé 5, 5 ping é bom Muito bom Eu tô com 27 Isso não é bom, é bom demais É um chit 5 ping é um chit É a defensa da figura A figura faz diferença Não é espaga É pra ter alguma coisa Pega a minhada ali A procura dele China 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 Bora, bora, bora Estamos a ganhar na chuva Não é? Ixi Mas bem soldier Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha Oh, não morre Ui Ui Carnavas mais um Acertava ele Ha Firmava-te aquele E a teleportar Assim cheirava Ui Ui À esquerda, lá à esquerda F*** 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 Enfántico El chapito El chapito El chapito Eles estão de virar as costas Vamos jogar, Card Fritz, desculpa aí. Fiquei para a próxima. Oi, que falhão. Fiquei para a próxima, já comentaste-me tantas vezes agora. Olha, 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 está ali um gajo. Olha, olha. Não atingiu nada, Zez. Olha lá. Jesus. Como isto está? Isto está muito agressivo, está. Está agressivo. Não está agressivo. Olha lá. F***. Está agressivo para mim. GG, galera. Fiquem bem. Vem dar um abraço para vocês, né? Comebackzinho. Eles querem dar comeback. Ah, então faltam uns, Zez. Faltam um. Calma, que nesse vento eu consigo até mais H. Se calhar não. Qual é que é o teu canal, mano? Olhe, olhe, olhe. Diz o nome. É o meu nome, é o meu nome, Zez. O destino? O que? Aí, já estou na base. É o nome destino? É o que está aí, é o que está aí. Tomy Knight, já. Está lá, se for na Steam, deixa o meu propósito. Como é que eu estou aqui? Consegue jogar com 500 de pinga. Jesus. Mas realmente não sei como. Porque o server está um pouco lagado. E ele com 500 de pinga tem score melhor que alguns. É, mas sério. O início do que pode. Pronto, agora. Pronto, já desculpe. Uuuuuiuiuiui. Estou meio metido de reflexo. Abaixo. Abaixo. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Uã. Cura da senhora... Eu já me tinha acertado. Que limpeza Limpeza daquelas Limpinho, limpinho, limpinho Zé, espero que tenham gostado De mais um vídeo de treinos AWP, estou a aquecer Há muito jogo AWP Vou ver se começo a jogar mais Mesmo os competitivos Zé, espero que tenham gostado Um grande abraço para vocês, já sabem E fiquem bem Amém